Tá aí, live de terror, e essa aqui vai ser pesada, já garanto desde já, não vou ficar de enrolação, não vou ficar de putaria, mano, essa porra vai ser foda, velho. Pelo que a galera tem falado durante todo esse tempo, esse jogo vai ser broca, velho, eu não tô preparado pra isso. Faz muito tempo que eu não jogo jogo de terror assim, tá ligado? Faz tempo. Bem-vindo a Unscared, esta é a primeira e última vez que você lerá essa mensagem. Eu sugiro que você leia isso, porque é muito importante. Aperte E para proceder. Eu sinto muito mesmo, isso não era pra acontecer. Ah, eu lembro disso na demo. Eu não queria que as coisas fossem assim, me perdoe. Ok. Tá bom. Primeira área é feita para ensinar os básicos. Ai! Tem uma flor. Abaixe e pegue, ok. Ai, cacete. Agora dê essa flor pra mim! Abre mais essa flor, abre, abre mais essa flor. Eu não quero jogar isso mais! Eu não quero mais jogar isso, velho. Eu não suporto mais. Cadê você, sua puta? Mano. Ai! Cacete. Crachou. Crachou, crachou. Já achei uma chave aqui. Little key. Peguei uma conquista. Tá bom. Ok. Ai, cacete de buceta! Preciso de um coração pra abrir isso, velho. Eu abro e... E vai! Tem vezes que você se fecha pro mundo. E às vezes, um coração pode fazer com que você abra... Você se abra pro mundo exterior. Que você estava tanto tempo fechado. Às vezes o coração é a saída de tudo. Às vezes... Minha piroca enverga. Deixa o coração. Olha o coração aqui, ó. Olha que coração bonito! Coração pulsante! Tá pulsando na minha bunda! E aí, velho? Se essa é a sua primeira vez vendo essa tela de erro... Não, não é a primeira vez. Tela azul é o que eu mais vejo nesse PC. Ok. Porra, velho. Que susto, velho. Let's play tag... Let's play tag. Vamos brincar disso pega-pega. Ai, cacete! Eu sei que o demônio tá atrás de mim. Ele vai me pegar, ele vai me pegar! Eu tô fazendo certo, eu tô fazendo certo. Ai, não. Ele de novo tá aqui, ele de novo tá aqui, ele de novo tá aqui! Sai, sai, sai! Sai, branqueiro! Vai pegar todas as setas. Tem mais setas. Ah, tem mais setas aqui. Ai, a porta tá trancada! Não tem maçaneta, então eu não posso abrir a porta. A seta tá aqui, ó. A seta tá aqui, certeza. Ai! Eu tenho que ir na porta, gente? Eu tenho que ir na porta, eu tenho que ir na porta, eu tenho que ir na porta, eu tenho que ir na porta ou não tenho que ir na porta? A porta tá ali, mas ele tá atrás de mim! Achei a porta, beleza. Beleza? Escapamos dessa porra, vai. Ai! Para de fazer esse barulho! Ai, pai, para! Ai! Caralho! Ai, que isso? Mano, que jogo arrombado, velho. Vocês não sabem o que ele fez, mano. Olha o que ele abriu aqui! I've made an example just for you. Let's pretend that you're stuck in a room and you need a heart to exit. Tá, 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 blá, 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 blá. Opa, alguém passou naqueles dias aqui, hein, velho. Pelo menos o jogo não abriu o vídeo do Felipe Neto. Ah, ah, ah! Ah, é, eu tinha pegado o coração pulsando, tava pulsando na minha bunda ainda e eu esqueci. Zeramos? 10 barra 10? Ah! Sabia, sabia. Ai, cacete! Toma no c... Não sei nem se vocês viram essa porra. Paula, siga minhas instruções. Não deixe a aparência do jogo te enganar agora. Se as coisas mudarem, ele chega. Tome um pouco de tempo e tente escapar. Tá bom. Tá bom. Now playing how... Oxê! Mais ideia! Olha minhas conquistas aí! Que legal! Legal! Tá, ok. Paula, ó, agora a gente tá onde? A gente tá no limbo, limboso da limbada, velho. Mano, isso aqui tá me lembrando aquele jogo... Ih, caralho, tem password, velho. Você pegou tongue. O que é tongue? É fio dental, velho? O que é um tongue, mano? Eu não sei! Você pegou a chave número 1. A gente achou a chave número 1. Então... We are number one. A gente tá o quê? Tá num apartamento, velho? Tá numa varanda, cara? Apartamento da hora, mano. Eu nem lembro qual chave que eu peguei. Qual o número da chave? Foi a 2 que eu peguei? Ih, tem sanguinolento, velho. Tá tudo em sanguinolento aqui, velho. Ah, na baixa, velho. Sai da janela! Ah, se masturbar com pornô de pônei, vai fazer qualquer coisa, mas me deixa em paz, velho. E aí, filho, tem uma chave aí fora, mano? Passa pros mano aí, velho. Não. Essa porra não tava aberta, não, velho. E essa mesa de jantar aqui pra 4 pessoas, mano? Vamos jantar um japonês da hora aqui, velho? Desculpa. Você não gosta de japonês? Tá, gente. A gente come uma comida mexicana. Não tem problema. Caralho, mano. Onde que esse filho da puta foi, velho? Em vez de ver o Lucas Neto, ele fica na janela. Mano, eu prefiro que ele estivesse vendo o Lucas Neto, velho. Vendo as banheiras de Nutella lá, as bosta lá caindo na cabeça dele, velho. Aí! Ai, que isso? Ai, meu Deus, que isso? Essa é a minha sala. Eu não consigo andar, gente. Eita, tem uma cadeira com uma forca? Consegue ver quão escura ela é? Filho, tá frio, tá frio. Aqui também. Aqui tá calor, velho. Não vem me dar uma demônica, não, velho. Eu não vou olhar. Não vou olhar. Eu vou olhar pro notebook aqui, tá mais interessante. Eu tô com medo. Ai, I'm scared. Ah, o nome do jogo! O nome do jogo! Mano, olha esse barulho, velho. Olha essa vespa zumbindo na minha orelha, cara. Mano, sai, vespa! Opa, achei uma chave aqui. Abaixa! Acha a chave número 2. Abre essa porra. Abre! Ai, meu Deus! Tô dentro do rabo do demônio, velho. Ah, mano, tem uma vespa zumbindo atrás de mim, mano. Uma abelha. Hum, mosquito. Tá, tá, tá. Eu vou seguir a seta só, mano. Ai, cacete! Parabéns. Você conseguiu chegar ao fim. Mas você não pode escapar daqui. Espera pra ver. Fica comigo. Eu sempre estarei aqui. Ai, olhando pra você! E aí, velho? Eu não vou pra lá, não, mano. A vespa vai te chupar. Me beija! Me beija! Tá bom, vamos pra forca, né? Partiu pra cometer suicídio. Dei uma de... Não posso deixar você fazer isso. Me alimente. Eita. Eu tenho muitos nomes. Um deles é Ela. Mano, eu dei uma de Sayori, velho. Simulador de Sayori, mano. Vocês são muito filhos da puta, velho. Vocês são muito arrombados num nível muito maior do que o meu, velho. Eu achei que eu era cuzão, mas vocês é o... Ai, que maldade, cara! Você tá viva, é real. Você tá mudando novamente como na última vez. Que forma ele vai... Eu tô... Lovar. Que forma ele vai tomar? Olha lá, ó. Tem um pinto. Tem um pinto aqui! A música parou de novo. Ai! Eu não vou falar mais nada. Pega o pulo, coração. Ai vai vir um whiteface, que eu já sei. Ai, manda eu tomar no cu. É isso aí. Mas vou correr pra... Ai! Eu disse quieto! Eu não consigo mais correr devagar. Eu não consigo mais... Pronto. Não consigo mais correr devagar. Pronto. Ah! Mano, todo mundo falou pra não correr. Falou. Não corre, não corre, não corre. Ah, agora... Aí, daqui a pouco do nada. Agora tem que correr. Agora você corre. Agora mete a... Porra, velho. Vem, mano. Porra, gente. Fala um pouco direito, mano. Tá, essa porta nem interagida. Deixa interagir. Esse susto deu até uma grastrite, velho. Vai no médico, meu Deus do céu! Cellar Key. Chave do porão. Ou do porão de cima. Não vou correr, gente. Não vou correr. Para de mandar eu correr. Corre ponto. Corre! Corre! Não vou correr, mano. Não vou correr pela força do demônio. Mano, bora bater umas bolas, velho. Umas bolas, mano. Tem sinuca, velho. Ô, é péssimo. Mano, é puzzle. É puzzle. Dá pra relaxar agora, porque é puzzle. Não vai vir susto nenhum. Foda-se. Hoje não! Ai! A vaca na vara vai sentando na vassoura. Eita, bruxinha rabuda. Me chama de Harry Thor. Assasta... Ai, que isso! Atrás de você! Meu Deus! Que isso! Aqui não corre, velho. Você morreu! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, Jesus, amado Cristo! Jesus! Ai, meu Deus! Ai, Esqui! Eita, cacete. Tô tonto. Mano, onde eu tô agora, velho? Será que agora eu tenho que descer aqui? Ah, não, mano. É um labirinto de grama, não, velho. Eu ganho a mais, cara. Foda-se também. Ai, meu nome é esquerda. Eu sacanei as pessoas. Não se engane, o outro estava mentindo. Eita, porra! 59 vezes! Acho que é isso. 5, 1, 9, 4, 7. Ah, mano, olha o som de novo, velho. Ah! E aí, mano? Ah! Mano, eu tenho que trocar o horário do PC, velho. Se for o que eu tô pensando mesmo. Vamos alterar o horário do PC. Entendi, tem uma cama no meio do metrô. Isso é normal. No metrô de São Paulo acontece muito isso. Ai, cacete! Mano, tem um casal transando aqui embaixo, velho. Venha e encara a verdade. Não tô quebrando a quarta parede, não. Tô quebrando a oitava parede. Não, eu não gosto de tá menstruando no seu sangue. Meu Deus! Não morreu não, filho da puta. Agora vai ver. Vai! Agora vai, agora vai! Enterre ela. Enfim. Acabamos, mano. Velho do céu, mano. Mentira! E morreu! Caralho! Eu implorei pra você e você ignorou meu pedido. Coisa bonita, né, velho? Coisa bonita, mano. Eu esperava! Você tacou o fone lá pro inferno, mano. Melhor coisa, velho. Pior que eu acho que eu dei esse espasmo porque eu não podia gritar, velho. Porque minha mãe tá aqui, tá ligado? Ai, mas o que que eu faço? Ai, tacou o fone, né? Beijão pra vocês. Falou, até mais. Tchau! 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 Tchau!